A você que nos assiste, muito obrigado pela sua participação. E se você estiver gostando, convide mais pessoas para assistir. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, assim como dar o seu like. Será muito importante para a propulsão do ensinamento. Se vocês tiveram a impressão de estar com uma pessoa e ter uma vibração diferente, a gente ouviu falar muito sobre isso, né? Hoje receberemos a aspirante apeletora da sede internacional, Lilian Suzy Baph Norimatsu, para a prática da meditação Shinsokan, para contemplar a hora suave como a lua cheia. O livro-texto é Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan, páginas 153 a 157. Produtora Lilian, seja bem-vinda. Muito obrigada, Produtora. Muito obrigado. Uma das práticas da Sei Tion Ye mais importantes é a meditação Shinsokan. É sempre bom reforçarmos, pois temos pessoas que estão iniciando nos estudos da Sei Tion Ye. E é por elas que eu lhe pergunto, por qual motivo a meditação Shinsokan é tão importante? Muito obrigada. Então também, né? Uma boa tarde a todos. Muito obrigada por estarmos juntos. E essa pergunta sobre a meditação Shinsokan, né, Produtora? É muito importante mesmo. Principalmente para você que está pela primeira vez numa atividade, numa reunião da Sei Tion Ye. Porque a meditação Shinsokan, ela é a base do ensinamento da Sei Tion Ye. Shinsokan é uma palavra japonesa, né, Produtor? Sim. O Produtor Paulo Rogério conhece bem também. Mas é uma palavra importante de a gente ainda continuar pronunciando em japonês pelo significado dela. Shin significa Deus. So é pensar. E kan é contemplar. Então, Shinsokan significa pensar de forma contemplativa em Deus. Contemplar Deus. Então, a meditação Shinsokan, ela é o nosso alimento espiritual. Porque o homem não é só matéria, né, Produtor? Com certeza, Produtor. Que bom que a gente não é só esse corpo, né, cheio de defeitos muitas vezes. Mas o corpo não sou eu, né, na sua totalidade. O homem é espírito. E como espírito, necessita do alimento espiritual. A gente come, né, a gente bebe líquidos. Então, a gente tem o sono, tudo isso são necessidades do nosso corpo. Mas o nosso espírito também tem grandes necessidades. E uma delas, então, é a oração. E a meditação Shinsokan é esse grande alimento espiritual, né, para que nós nos purifiquemos, para que nós contemplemos Deus, né, no caso da meditação Shinsokan, e nos encontremos com Deus. Eu queria pedir permissão, Produtor, de mostrar, né, aí para o nosso público, este livro, que é o livro-texto, né, que você já nos disse, explicações detalhadas sobre a meditação Shinsokan. E aqui, no índice do capítulo 2, é bem bacana, né, porque o capítulo 2 desse livro é justamente, que é a meditação Shinsokan. Então, eu vou ler alguns tópicos do livro, para ver o quanto que a gente, né, precisa estar estudando. Mas olha só, pelos tópicos, a gente já vai entendendo o que seja a meditação Shinsokan, né. Ela consiste em captar o eu verdadeiro, através da percepção da imagem verdadeira. Isso é uma das, né, explicações do que seja a meditação Shinsokan. No momento em que nós fechamos os olhos na meditação, eu deixo de me ver como corpo carnal e me vejo como um ser espiritual, como um eu real, filho de Deus. E neste momento, então, eu entro, né, na sintonia com o meu Criador, que é Deus. Então, é este, né, esta percepção. Naquele momento, eu fechando os olhos, eu deixo de perceber os cinco sentidos e começo, então, a perceber o mundo real, perfeito, criado por Deus. Outro significado da meditação Shinsokan, né, é contemplar com os olhos da mente. Por isso que a gente fecha os olhos carnais, para contemplar o mundo de Deus, de... Como que era mesmo, Projetor? As virtudes de Deus? Infinita, sabedoria... Sabedoria, amor, provisão... Vida, alegria... Vida, alegria, harmonia... Harmonia, que fantástico! Então, quando a gente, né, visualiza, contempla este mundo perfeito criado por Deus, nós vamos entrando nessa sintonia maravilhosa, né, da meditação Shinsokan, nós vamos nos sentindo, né, uns com Deus. A meditação Shinsokan é dizer, sim, sim, obrigado. É uma demonstração de total entrega à força de salvação de Deus, né? Ou seja, a meditação Shinsokan significa afirmar, sou filho de Deus? Sim, sou filho de Deus. Sim. Então, essa consciência de filho de Deus é a consciência mais importante, né, que nós podemos ter e manter, né, no nosso dia a dia. Daí, então, a força e a importância da meditação Shinsokan. Projetora Línea, muito obrigado por sua orientação. A nossa atmosfera, mesmo que não é perceptível aos olhos físicos, é sentida pelas pessoas. A meditação Shinsokan pode contribuir para melhorar a nossa atmosfera e, consequentemente, nosso relacionamento com as pessoas? Maravilha! Com certeza, sim, né? Com certeza, sim. Antes da gente falar como a meditação Shinsokan pode nos ajudar a melhorar aí a nossa atmosfera e nos relacionarmos, né, harmoniosamente com as pessoas, a gente podia falar um pouquinho sobre o que seria a atmosfera. Pode ser, Projetora? Com certeza, com certeza. Então, eu tenho aqui, olha, o livro, Amemos Intensamente, do nosso sagrado mestre Seitcho Taniguchi. Como a gente está falando de atmosfera, e nós vamos hoje, então, ao final, fazer a prática da meditação Shinsokan para contemplar a aura suave como a lua cheia, nós podemos entender que atmosfera e aura são sinônimos. Podemos entender assim, tá bom? Então, vamos ver aqui, no capítulo 9, sobre a força da atmosfera. Atmosfera pessoal é muito importante para realizar trabalhos grandiosos, né? Então, não só para nos relacionarmos positivamente com as pessoas, mas também para realizarmos trabalhos grandiosos. Quando o empregador pensa em contratar um novo funcionário, emprega o candidato que possui atmosfera agradável. A atmosfera, nesse caso, nada mais é que manifestação da própria mente da pessoa, né? Então, a meditação Shinsokan, ela nos ajuda a mudar a nossa mente, né? E a nossa mente, então, que se manifesta em forma de atmosfera. E essa atmosfera que vai contagiar as pessoas ao nosso redor, né? Se a gente está com a mente negativa, a gente vai, então, transmitir isso para as pessoas, né? Sim, né? Às vezes a gente tem aquela impressão, poxa, a pessoa não falou nada, mas algo não estava destoando, digamos assim, né? A gente tem essa percepção. É, é interessante, né? Não precisa nem falar, não é? A gente sente, né? A atmosfera é algo que a gente transmite sem ao menos falar. Olha que interessante, né? É porque ela é projeção da nossa mente. E a mente se manifesta através da energia que a gente emana para as pessoas. Muitas vezes até uma energia silenciosa, né? Aqui, então, também diz que atualmente, né? Os formandos das faculdades comentam com seriedade que é preciso ter uma boa aparência pessoal para ser jornalista, como também para ser bem-sucedido na vida. Assim como o nosso proletor Paulo Rogério. Muito obrigado, professora. A gente apençoado que está aqui, né? Conosco neste momento. Então, dizem, né? Que é importante ter uma boa aparência. Mas neste caso, diz aqui, o nosso sagrado mestre Seiti Taniguchi, seria mais apropriado dizer atmosfera pessoal, em vez de aparência pessoal, né? Então, olha que interessante, né? A atmosfera é o mais importante porque ela transcende esse corpo físico, né? Então, a atmosfera é algo que a gente emana da nossa mente e que tem um poder, né? De influenciar positiva ou negativamente uma pessoa. A oração vai, então, purificar a nossa mente, fazendo com que a nossa atmosfera seja, então, límpida, né? Alegre, feliz, uma atmosfera suave. A gente ouve essas expressões, né? Atmosfera dócil, atmosfera suave, atmosfera alegre, atmosfera descontraída. Isso tudo é a nossa mente que se manifesta através desta vibração. E, logicamente, a oração, a meditação, né? A Shinsokan vai favorecer com que essa atmosfera seja mais refinada possível. E o nosso sagrado mestre, ele é fantástico, né? Ele sabendo da importância da oração para purificar a nossa mente, para aprimorar a nossa atmosfera, Então, foi inspirada a meditação, a nos dar, né? De presente a meditação Shinsokan para contemplar a aura como a lua cheia. Então, quando a gente contempla essa aura, a gente purifica a nossa aura, a nossa atmosfera pessoal. E dessa forma, então, a gente vai emanar uma nova energia, uma energia capaz, né? De beneficiar positivamente a todos que convivemos, né? Todos ao nosso redor, né? Prodoutora Lilian, muito obrigado por essa explicação que nos contagia e prepara as nossas mentes, né? Para a nossa prática desta tarde. E para finalizar a nossa prática, o perdão, ele é importante ao praticarmos a meditação Shinsokan? Ah, sim. Então, justamente essa prática da meditação Shinsokan para contemplar a aura suave como a lua cheia, ela, dentro dessa oração, a gente fala do perdão, né? A gente clama a Deus que nos perdoe e depois nós mesmos nos afirmamos, né? Que também estamos perdoando. Eu gostaria, então, de aproveitar essa pergunta para, novamente, utilizar o livro, né? Explicações detalhadas sobre a meditação Shinsokan, na página 153, que é, justamente, o início da nossa meditação para contemplar a aura suave como a lua cheia. Eu gostaria de fazer uma passagem por esta prática, para que a gente possa entender bem na hora de praticar, a gente sentir verdadeiramente cada palavra da oração, tá? A nossa prática inicia da seguinte forma. Ó Deus Pai, Criador de todo o universo, que dais existência à minha vida, fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor e fazei resplandecer em mim a luz espiritual de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas e amai a todas elas. Olha que linda, né? Essa oração começa com nós, né, que estamos praticando, pedindo a Deus, Deus perdoai os pecados de todas as pessoas e amai a todas elas. E aqui o Sagrado Mestre explica que muitas vezes, acho que o produtor concorda, às vezes é difícil a gente perdoar, né? Aí a gente fala assim, olha, eu não te perdoa, Deus te perdoa, né? Exatamente. Quando a gente fala, Deus te perdoa, é assim, meu Deus, é tão difícil para mim, né, como um ser humano perdoar, mas Deus te perdoe. Então, esse é o primeiro passo, né? É pedir para que Deus perdoe, porque eu por mim mesmo não consigo perdoar. Esse é o início da nossa oração, tá? Só que depois, a gente, nas demais palavras da mentalização, vai ter um momento que a gente vai falar o seguinte, minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoe os pecados de todas as pessoas e amo todas elas. Olha que fantástico. Na própria meditação, eu cresço, eu evoluo, eu parto do princípio de que eu, como ser humano, por mim mesmo, não consigo perdoar. Então, Deus, perdoai-os. Mas, eu já, no decorrer da oração, eu já vou me conscientizando, né, da minha imagem verdadeira de filho de Deus. Sou filho de Deus, sim, sou filho de Deus. Então, assim como Deus, eu também perdoo os pecados de todas as pessoas e amo a todas elas. É fantástico, né? Sagrado, né? É sagrado. Então, realmente, esta oração, além, né, essa meditação, Shisoka, além de, através dessas palavras de luz, refinar a nossa atmosfera pessoal, com essa afirmação de que minha aura é suave, calorosa, pura e afável, essas palavras vão penetrando no meu subconsciente, vão gravando fortemente, e sem que eu perceba, naturalmente, eu vou estar manifestando, né, essas verdades, mas também ela trabalha este perdoar. E, de acordo com a sua pergunta, né, professor, sobre o, se o perdão é importante para realizar a meditação Shinsokan, eu diria que, na verdade, o perdão é importante para realizar toda a oração. Tá? E por que eu estou afirmando isso? Porque na Sutra Sagrada, nas revelações divinas, nesse nosso livro maravilhoso, né, de Sutras Sagradas, nas revelações divinas, da grande harmonia, que é a primeira revelação, né, dessa Sutra Sagrada, diz o seguinte, reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão porque te ensinei outrora, que era necessário te reconciliares com teus irmãos, antes de trazeres oferenda ao altar. O que é oferenda ao altar? Oração. Antes de trazer oferenda ao altar, ou seja, antes de orar, perdoe o seu irmão. Então, essa nossa meditação Shinsokan, tinha que, né, falar sobre o perdão. Por quê? A oração só vai se concretizar se a gente tiver a reconciliação. Reflexiona e reconcilia. Não é? Aí sim, depois de você vai lá, perdoa o teu irmão. Aí volta e faz a oferenda ao altar. Ou seja, volte-se a Deus e ore. Aí com certeza a sua oração será atendida. Ok, predetor? Muito obrigada. Predetora Líria, muito obrigado. E aproveitando a oportunidade, como diz o próprio nome da meditação Shinsokan, nós poderíamos visualizar como a própria lua cheia que a gente vê aquela aura. A orarmos, a gente também pode imaginar como a aura nos envolvendo? Não, com certeza, né? A gente fala, né, minha aura é suave, calorosa, pura e afável, né? Transmito paz, alegria. Essa aura a gente pode imaginar, sim, como se fosse aquela energia que envolve a lua cheia, que é a lua branca, né? Que é a lua purificada, com certeza. E também no livro Mistérios da Vida, o nosso sagrado mestre nos ensina sobre as auras, tá? Então fica aqui uma recomendação aí para que todos estudemos, ok? O capítulo 5 fala sobre a aura e os diversos corpos do homem. E aqui, então, ele vai explicar várias cores que nós temos, né, manifestadas na aura. Conforme o nosso pensamento, o nosso sentimento, a gente manifesta uma cor. E diz aqui, então, né, que os grandes iluminados, Sakyamuni, Jesus Cristo, manifestavam uma aura dourada. E é por isso, então, que é na nossa meditação, né, a gente visualiza essa aura dourada, que é de extrema iluminação, tá bom? Então, a aura dourada, né, a vibração, né, da lua cheia, como também a cor branca. Então, tanto a cor branca quanto a cor dourada exprimem extrema espiritualidade. E é isso que a gente vai visualizar durante essa meditação Shinsokan. Que essas energias douradas, brancas, né, de luz, estão nos envolvendo e nos purificando. Doutora Líria, muito obrigado pela explicação, que muito nos conforta e também direciona. Muito obrigada. Neste momento, passamos a realizar a meditação Shinsokan para contemplar a aura suave como a lua cheia. Condutora, aspirante e apelidora da sede internacional, Lilian Suzy Baffi Norimatsu. Muito obrigada, muito obrigada. Agora, então, vamos passar a prática da meditação Shinsokan para contemplar a aura suave como a lua cheia. Eu vou fazer uma reverência para Deus, para a imagem verdadeira, para a grande vida do universo, através deste quadro, que você está vendo aí. Este quadro, ele está escrito, em ideograma japonês, Jisô. Jisô, nós traduzimos como imagem verdadeira. Ok? Então, imagem verdadeira é Deus, é a mente de Deus, e é a criação perfeita da mente de Deus. Quando, então, nós reverenciamos, através deste quadro, nós estamos reverenciando Deus, a mente perfeita de Deus, e a sua criação. Desta forma, então, temos este quadro, não é? Como uma referência de que tudo devemos a Deus, não é? De que nós, então, como filhos de Deus, sempre reverenciamos Deus, a sua criação perfeita, contemplamos esta criação perfeita, não é? E assim, então, Deus se manifesta. Quando nós reverenciamos, nós estamos nos curvando, não é? A esta imagem verdadeira que é Deus, que é a sua perfeição, e quando nos curvamos a Deus, então Deus passa a reger a nossa vida. Ok? Então, o quadro da imagem verdadeira simboliza Deus, a mente de Deus e a criação perfeita de Deus, para que nós sempre nos lembremos de que esta é a única existência. Muito obrigada. Então, agora, farei a reverência. Muito obrigada. Por favor, peço a todos que assumam a posição de oração. Vamos nos sentar na extremidade da cadeira, com os pés voltados para trás, ponta dos pés no chão, calcanhares unidos, coluna ereta, mãos justapostas em frente ao rosto. Muito obrigada. Vamos olhar para o alto e agora sim fechemos os olhos para evitarmos rugas, né? Então, vamos manter essa fisionomia alegre, os olhos cerrados, voltados para o alto, mente em sintonia com Deus, pensamento em Deus. E desta forma, então, vamos realizar a meditação Shin Sokan para contemplar a aura suave como a lua cheia. E, quando eu terminar a meditação, vou declarar fim da meditação Shin Sokan e aí sim, então, todos poderão abrir os olhos. Muito obrigado, muito obrigado. canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seite Onoiê para indicar o caminho dos céus e da terra. Protegei-me. Continuando em posição de oração, mentalizemos. Ó Deus Pai, Criador de todo o universo, que dás existência à minha vida, fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor e fazei resplandecer em mim a luz espiritual de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas e amai a todas elas. Às vezes, mesmo que tentemos perdoar o pecado do outro, não o conseguimos devido à raiva que sentimos em relação a ele. Isso ocorre porque tentamos perdoar na condição de ser humano. Não somos nós que perdoamos, mas o infinito amor de Deus que flui para o nosso interior, o amor de Deus que está dentro de nós e que perdoa as pessoas. Devemos perdoar e amar a todas as pessoas, criando em nós uma atmosfera afável que facilite a aproximação das pessoas. Ó Deus Pai, Criador de todo o universo, que dais existência à minha vida, fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor e fazei resplandecer em mim a luz espiritual de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas e amai a todas elas. Ó Deus Pai, Criador de todo o universo, que dais existência à minha vida, fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor e fazei resplandecer em mim a luz espiritual de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas e amai a todas elas. Ó Deus Pai, Criador de todo o universo, que dais existência à minha vida, fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor e fazei resplandecer em mim a luz espiritual de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas e amai a todas elas. acreditando que esta oração já foi atendida, devemos inspirar o mais lentamente possível, imaginando que não estamos inspirando o ar, mas o amor resplandecente de Deus que flui para dentro de nós. Inspirando, mentalizemos. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Enquanto assim mentalizamos, devemos continuar inspirando lentamente. mesmo depois dos pulmões ficarem repletos de ar e não conseguirmos mais inspirar, devemos segurar a respiração, mantendo o pensamento de que ainda estamos inspirando. Enquanto mentalizamos, flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor, devemos nos deixar envolver pela sensação de que algo resplandecente fluindo para o nosso interior e sintonizando com as palavras mentalizadas faz emanar de nós uma luz dourada que forma em torno de nós uma aura dourada etérea de cerca de 30 centímetros. Então, visualizamos compenetradamente essa aura serena e pura como a da lua cheia. Em seguida, forçando gradativamente a região da boca do estômago e transferindo o ar para o baixo ventre, fitemos firmemente essa aura e mentalizemos. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoa os pecados de todas as pessoas e amo a todas elas. Devemos reter o ar no baixo ventre enquanto mentalizamos. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Ao soltar o ar lentamente mentalizemos. Perdoa os pecados de todas as pessoas e amo a todas elas. Voltemos a inspirar mentalizando. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Terminada a inspiração, transferimos o ar para o baixo ventre e mentalizamos. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. transmito paz e alegria a todas as pessoas. Ao soltar o ar lentamente mentalizemos. Perdoa os pecados de todas as pessoas e ama a todas elas. Inspirando, o infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Transferindo o ar para o baixo ventre, minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Soltando o ar, perdoo os pecados de todas as pessoas e amo a todas elas. Inspirando, o infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Transferindo o ar para o baixo ventre, minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Soltando o ar, perdoo os pecados de todas as pessoas e amo a todas elas. Obrigado, 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 Ó Deus Pai, Criador de todo o universo, que dais existência à minha vida, fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor e fazei resplandecer em mim a luz espiritual de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas e amai a todas elas. inspirando o ar. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Transferindo o ar para o baixo ventre, minha aura é suave, calorosa, pura e afável. transmito paz e alegria a todas as pessoas. Soltando o ar, perdoa os pecados de todas as pessoas e amo a todas elas. Inspirando, o infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Transferindo o ar para o baixo ventre, minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Soltando o ar, perdoa os pecados de todas as pessoas e amo a todas elas. agora, cada um por si, inspirando e expirando, mentalizando as palavras da oração. ebrua, que não. Pesando o ar, E afável. Amém. E aí E aí Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Deus, muito obrigado. Preencha o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo o reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo o reina a paz. Muito obrigado, fim da meditação Shinsokan. Muito obrigado, pode abrir os olhos, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Estamos encerrando esta reunião. Agradecemos por sua audiência e lhe convidamos para o próximo encontro virtual, com mais uma prática maravilhosa da Sei Tino Ye. Muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180 Siga reto, sempre em frente. Siga reto, sempre em frente. Legenda Adriana Zanotto